Só ele mexe com milhões de corações pelo Brasil. Só ele reúne a elite do nosso futebol. Só ele pode ser chamado de o campeonato mais difícil do mundo. Vai começar o Brasileirão 2019, Maglobos! O desafio é longo. Os 20 clubes vão ao limite a cada semana, a cada rodada. E pra levantar essa aqui em dezembro, tem que ter aquele algo mais de campeão. Próximo domingo, começa o campeonato dos grandes. E não é à toa que se chama Brasileirão. Futebol na Globo, aqui é emoção.